Exposição Tinta sobre Tinta Acervo Dumas no Instituto CPFL Oito Línguas, 2000, de Leda Catunda, São Paulo, 1961 Acrílica sobre tecido e plástico sobre tela, 80,5 por 93,5 centímetros Sobre um fundo azul escuro, ocupando quase toda a tela, há oito recortes de tecidos em formato de línguas As partes arredondadas estão voltadas para baixo e as partes superiores são retas Sobre todas as línguas, há uma fina película de plástico brilhante As línguas estão agrupadas em duas fileiras horizontais Cada uma com quatro línguas que se sobrepõem entre si lateralmente Sendo que na fileira superior, as partes arredondadas das línguas sobrepõem as partes retas da fileira de baixo Na fileira superior, a primeira língua tem a cor laranja e todo o contorno é verde No alto da língua, há três desenhos de peixinhos avermelhados de ponta cabeça Eles têm fios longos que saem dos lados da cabeça Seus rabos são curtos Na parte inferior, há outros três peixinhos pequeninos A segunda língua é verde bandeira Sobre ela estão espalhadas colagens de figuras ilustradas De uma parte de uma perna com os pés num skate Um recorte de jornal com escrita desfocada E outro recorte desfocado onde se lê Mais onda E um outro com a palavra sun A terceira língua é totalmente verde com apenas uma colagem de figura desfocada Na parte de baixo E no tecido, há duas costuras horizontais A quarta língua é verde com colagens de fotografias coloridas De homens se equilibrando num skate Outros dentro da água Outros com os braços erguidos Todos estão entre recortes de textos desfocados Na fileira inferior, a primeira língua é verde E há desenhos de ramos com folhas e flores Em várias nuances de verde A segunda língua, também em tecido pintado de verde Há na sua metade uma costura horizontal Na parte inferior, há a pintura de um peixe colorido de perfil Sua cabeça é amarela e seu olho é laranjado O corpo é multicor, sendo a parte superior vermelha O centro, azul, com manchinhas verdes E a parte de baixo, laranja, com manchinhas verdes A nadadeira lateral é pequena, com ranhuras em azul e amarelo A terceira língua tem o fundo verde E sobre ele estão impressas tiras verticais e nuances do verde As tiras são compostas por grupos de desenhos idênticos e sequenciados Cada desenho consiste em pequeninos losangos abaulados e escuros Contendo dentro, quatro pequenas folhinhas verdes claras, como trevos A quarta língua é pintada com pinceladas desordenadas de azul claro e escuro As bordas têm pinceladas de verde E algumas delas são de tinta densa e escapam para o centro da língua Acessibilidade, Quest Consultoria Roteiro de audiodescrição e locução Bel Machado Consultoria Felipe Mianes Gravação, Laboratório Cisco Edição de audiodescrição Olívia Fiúza Edição de audiodescrição e Legendas por Quintena Coelho